O que eu quero dizer agora é algo muito importante, hoje estamos todos reunidos, é uma noite de alegria, uma noite de amizade entre amigos, e o amigo João Martins faz até os sete anos, sete e oito anos, mas também queria lembrar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, o dia de hoje, esta viola da terra, o nosso amigo Carlos Sousa, hoje de Voto-Bó-Nada, é a primeira vez que ela chegou a Voto-Bó-Nada, foi oferecida ontem passado na ceia dos corredores do meio do párido, por um grande amigo, um grande artista, que este não se encontra entre nós, o nosso amigo Jorge Costa, em que ele toca muitas vezes aqui nesse grande lugar, e não sou, e eu queria lembrar o nome dessa pessoa, porque era uma boa pessoa, um artista, amigo dos amigos, e eu não oferecesse a viola aos meus filhos, para a arrematação, e nós ficamos com Ana, é a primeira vez que ela bate com a alma, e eu agradecia a todos que descem uma salva de palmas para a alma, e eu agradeço a todos os meus filhos de Voto-Bó-Nada, é a primeira vez que ela bate com a alma, e eu agradeço a todos os srs A CIDADE NO BRASIL 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 Que na alma tenhas a graça do Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo e o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo e o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo e o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo e o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo e o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo e o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo e o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo e o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo e o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo e o Divino Espírito Santo. Mais um ano, mais uma cantoria Em novembro no Canadá Mais um ano, mais uma cereja 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 Mais um ano, mais um ano, mais um ano Mais uma cereja Mais um ano, 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 mais uma cereja Mais uma cereja Mais um ano, mais uma cereja Mais um ano, mais uma cereja Descarregado A Deus, oh gente amada A Deus, meu joão Diz uma rima faiada Não sei se perceberem então Mas ela foi inventada E agora penso perdão Vamos terminar nas camas De uma forma brejeira E rezando pelas chamas De quem já foi em fileira Na terra em pé Temos palmas A Deus, oh gente amada 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 A Deus, oh gente amada